Estou aqui Compreendi o teu sofrimento Na hora do casamento Eu disse ao padre que não Vi nos teus olhos Uma lágrima de tristeza E quando entrei na igreja Os anjos choravam também Não teve a festa Abracei-me ao teu retrato Que ainda estava guardado Junto ao retrato meu Eu senti saudade E falta do teu carinho E agora estamos juntinhos A tua amada sou eu A tua amada sou eu A tua amada sou eu E agora estamos juntinhos Não teve a festa, abracei-me ao teu retrato Que ainda estava guardado junto ao retrato meu Eu senti saudade e falta do teu carinho E agora estamos juntinhos, a tua amada sou eu